Saudações a todo mundo que acompanha o Drive Dreamers, hoje é dia de comparativo. E a pedido de vocês no vídeo passado foi enxurrada de comentários. Se você não assistiu ainda, clica aqui na descrição, tem um link para o vídeo passado. A gente vai confrontar as principais diferenças entre esses dois carros que prometem muito no mercado brasileiro. E agora eu apresento para vocês, Nivos vs Pulse. E antes de assistir o vídeo galera, se inscreve no canal, a gente está aqui no momento de crescimento. A gente vai tentar crescer o máximo possível, trazer o maior quantidade de conteúdo para vocês. É importante demais que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem, mandem para os seus primos, amigos, para a família todinha se inscreverem aqui no canal. Deixe aqui o teu curtir e comenta qual carro que você quer que a gente avalie aqui, beleza? E eu como bom fieteiro que sou, vou defender a escola italiana e Godzilla que se vire para arrumar argumentos para superar o Pulse. Começando pela frente, conjunto óptico completo em LED, desde farol, milha, DRL, tudo em LED. Já que o Julio falou da frente do carro, aqui a gente também tem um conjunto Full LED, porém com design mais minimalista e eu posso dizer até um pouco mais estiloso também. Se tratando de design, o Pulse consegue ter uma aparência mais robusta, não é nada minimalista aqui não, é uma coisa mais agressiva. Partindo para a lateral e a Fiat que me perdoa, esse carro aqui não deveria ser chamado de SUV e sim crossover, porque aí fica mais casado com suas dimensões, certo? Apesar de que ele é mais alto aqui no seu vão livre. Olha só as caixas de roda, tem um espaço aqui generoso e essa roda também é aro 17. A única diferença aqui é que a gente tem um pneu 205, 50. Ainda na lateral a gente pode pontuar o retrovisor, que é rebatível, isso é normal, com replicador de pisca. Ele tem um atimanha aqui que são esses prolongadores que deixam o carro mais largo, só que Godzilla vai ficar chupando o dedo na verdade nisso daqui, a partida remota. Que vai deixar o carro friozinho para quando eu for acessar, for viajar, já está tudo pronto. Vai lá Godzilla, supera essa daí. Beleza, o Pulse pode ser sim um pouquinho mais alto, mas a proposta aqui não é realmente um carro, um SUV, digamos assim. Tanto que a Volkswagen considera ele um crossover e não um SUV. As linhas dele, você pode ver que ele tem umas linhas um pouco mais lisas do que o Fiat Pulse. Ele também tem os apliques de plástico, porém ele é um pouco mais harmonioso com o carro. No Pulse eu achei um pouquinho mais avantajado. Trivial, tipo assim, no carro dessa categoria já é de se esperar, né? Retrovisor também é rebatível, sensor de presença, botou a mão na maceta e ela já abre. Agora um grande diferencial aqui, a gente também tem disco friozinho na traseira, não só na dianteira. Beleza, o teu carro pode ter lá aquela parte, aquela chavezinha que abre, o carro funciona, não é mais nada, a minha garagem é coberta. Na parte de trás não tem como falar da semelhança que esse carro tem com o Fiat Argo. Praticamente é um argão, isso aí não tem como dizer, mas foi refinado alguns detalhes. Eu fui por várias vezes com a mão aqui achando que abria a mala aqui, mas na verdade aqui embaixo possui dois botões. E aqui mora um calcanhar de Aquiles, a mala do Fiat Pulse não é tão generosa quanto a do Nivus. Porém, todavia, entretanto, eu ganho um espaço ali que Godzilla não tem. Vindo aqui para a traseira do carro, o carro mantém a mesma linha da frente do restante do carro. Essa linha reta, basicamente, a engenharia alemã, design alemão, ele gosta muito disso aí. Graças a Deus a Volkswagen colocou um botão aqui, diferente do Polo que não tem. Porta-malas, grande, cabe tudo quanto é bagunça, dá para ver aqui. Diferente do meu dedo lá, aqui são 50 litros a mais. 370 contra 420 daqui e visualmente é gigante a diferença. Na parte de motor, a Fiat traz a sua grande novidade que é um 1.0 turbão com 130 cavalos e 20 kg de torque. Ou seja, com isso, a Fiat traz o motor 1.0 turbo mais potente do mercado brasileiro. A gente vai testar já já se esse motor é potente ou não ali no comparativo com o Nivus. Mas, de forma básica e direta, a gente tem aqui o Alter Coolion, a mesma tecnologia utilizada lá no TSI. A gente tem injeção direta, que você vai ter que tomar cuidado aí com o combustível que vai ser utilizado para não estragar e danificar os bicos do carro. Não tem o reservatório de partida a frio para você estar se preocupando aí com a gasolina que fica aqui. Enfim, é um motor bem moderno, bem tecnológico, que vai atender bastante a nova gama de carros da Fiat. Vindo para a mecânica, motorização aclamada, 1.0 TSI, que já é bem conhecido, já está bem rodado, todo mundo já conhece bem. Ele é associado a caixa de marcha de 6 velocidades, é um conjunto que a Volkswagen já vem usando há um bom tempo em vários carros e está dando certo. Ele tem 128 cavalos, 20 kg de torque, parte de cavalaria, ele tem um pouco menos de potência do que o Pulse, mas, assim, 2 cavalos, eu acho que o peso aqui, para ele ser um pouquinho mais leve, eu acho que não vai fazer diferença. Daqui a pouco a gente vai saber, vamos dar uma largadinha para ver se essa diferença lá, essa propaganda em cima do motor 1.0 mais potente vai fazer efeito, né? Mecanicamente falando, os dois motores são muito similares, ambos têm injeção direta de combustível, a parte de refrigeramento da turbina, ela não é intercooler, ela é watercooler, ela é mais eficiente, porque em vez de depender do ar passando, ela é refrigerada a água. E o turbo compressor, basicamente o motorzinho 1.0, 3 cilindros aqui, por isso que ele veio realmente para brigar de frente, essa briga vai ser feita, vamos ver se lá vai pegar a fama daqui, né? Você entra no carro, a primeira coisa que você enche logo o olho, com certeza, é o painel, painel digital, uma tela de 8 polegadas, todas as informações, você tem tudo de fácil visualização, com um toque que você consegue mudar as skins, você consegue deixar ele só digital, consegue colocar os ponteiros, o mostrador. Uma coisa que eu senti falta nesse carro, comparado com o meu polo, que eu estou sempre comparando com ele, né? No polo eu conseguia jogar o mapa do GPS aqui, esse carro infelizmente não consegue, essa multimídia nova não consegue, inclusive os polos que vão vir agora, que vem com essa central multimídia, perderam essa função de você conseguir espelhar o mapa para cá. Porém, em outro lado, a multimídia também ganhou, o quê? Perdeu essa questão de espelhar o GPS, porém não ficou maior, ela é agora também uma tela de 10 polegadas, completamente toque, não tem mais botão de nada, tudo quanto era botão que tinha, inclusive de abertura de porta-malas, modo de condução, para desligar controle de tração, tudo agora, tudo na multimídia, tudo toque, toque agora na multimídia, não tem mais botão físico praticamente nenhum. É, meu caro Godzilla, realmente a sua tela é um pouquinho maior do que a tela do Fiat Pulse, mas não me deixa desejar em nada, inclusive tem um diferencial, que ao apertar o botão Spot, muda o grafismo ali na tela. Outra coisa interessante, que ela não me deixa desejar em ponto nenhum, é que é bastante completa sim, eu posso ir navegando aqui com todas as funções de percurso, etc, pressão dos pneus, bastante coisa aqui. Já na parte da multimídia, pode até ser do mesmo tamanho, mas o Fiat Pulse tem uma grande vantagem, que é a forma que utilizaram a tela. Aqui só ocupa um espaço embaixo para o menu de navegação, lá no VW Nivus, ocupa as duas áreas, dando a impressão que a tela é até menor. Tá certo que na parte de design, tem gente que ama ou odeia essa questão da tela ficar aqui, solta, não é encaixada no painel, lá no Nivus é encaixada. Aqui fica o que o pessoal chama, flutuando sobre o painel. Acabamento interno, hoje no mercado brasileiro não tem muito o que fugir disso, é plástico duro, plástico duro, plástico duro, porém não é, tipo assim, sem tratamento nenhum. Então, você vê que aqui teve um cuidado, tem um zelo, tem um aplique de black, é todo em black piano, contornando, vem desde a maçaneta aqui, aqui corre todo o painel. O puxadorzinho de porta, tem esse acabamentozinho prateado, já quase que um cromado ao redor aqui do, 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 da sede da ar-conçada também, e já vindo aqui também para a alavanca de câmbio. Ou seja, e combinando também com o volante, que é já da, da, da linha nova, da, da Volkswagen. Ou seja, é plástico duro, é, mas você vê que tem um tratamento, tem um cuidado, entendeu, não é só simplesmente uma coisa que seja ruim ao toque. E a parte aqui do cotovelo, tem sim um, tem um courozinho aqui. Na parte do acabamento, a briga é séria. A gente tem plástico espalhado por todo lugar, mas, em compensação, o Fiat Pulse oferece um acabamento diferenciado, textura diferenciada, na verdade. Uma textura aqui em cima, que lembra até a do Fiat Bravo. Aqui tem outra textura, aqui já é outra textura, quer dizer, o toque pelo menos deram uma trabalhada. Acochoado mesmo só no apoio de braço, tanto aqui, quanto aqui. Aqui tem um apoio de braço, que pode subir e tem um porta-treco, e tem porta-treco espalhado pelo carro todo. Ainda no painel, o painel tem uma vantagem que ficou tudo muito bem, muito bem encaixado, de muito fácil acesso. Inclusive, o acondicionado tem um diferencial que utiliza o mesmo botão para acessar a temperatura e a velocidade do acondicionado também. Tudo aqui. Basicamente, hoje em dia, todo carro automático, ele tem o controle de cruzeiro. Que é o quê? Você trava a velocidade e ele mantém ali, a velocidade de cruzeiro que você escolheu. Se você botar 100 km por hora, ele subindo, ele acelera, descendo, ele freia sozinho. Esse carro, ele tem um diferencial que é o ACC. O que é isso? Ele mantém a distância do carro da frente. Você seta uma distância, você quer, ó, quer ficar a tal distância do carro da frente. O carro da frente freou, ele freia sozinho, o carro da frente acelerou, acelera sozinho. Ou seja, você além de escolher a velocidade que você quer, você consegue escolher a distância que o carro está na frente. Isso, para mim, do que eu notei aqui, para o dia a dia, é muito mais usual do que o Line Control que lá tem. É, meu caro Godzilla, o Fiat Post não tem o ACC, controle de cruzeiro adaptativo. Porém, todavia, entretanto, ele tem o aleta de faixa, que vai te aletar, como o nome já diz, se você estiver fugindo da faixa. A Fiat bem que poderia ter colocado o ACC nesse carro, afinal, ela aleta também quando o carro está à sua frente e ele está parando. Ela bem que poderia ter colocado esse sistema para o carro frear sozinho. Foi uma leve mancada aí, mas quem sabe, nas próximas versões, a Fiat não corrija isso. A parte de segurança, o carro além dessa parte de ABS, controle de tração, controle de estabilidade, o carro tem de série com seis airbags. Nesse ponto de segurança, o Fiat Post ficou devendo dois itens, na verdade, dois airbags. Sim, poderia vir com seis, aqui são só quatro. A pulsando dirigir aqui, você vê que ela é muito mais voltada para a esportividade do que para um SUV. Você vê que o carro tem um painel um pouco mais alto, o banco dele é mais baixo, você encaixa mais, muito mais voltado para uma tocada esportiva do que para um conforto de um SUV. Um detalhezinho que esse carro tem, aqui tem um XDS+, que ele faz o quê? É como se fosse um bloqueio de diferencial eletrônico. Quando você entra na curva, só que ele funciona pelo freio. Ele vai pinçando o freio da roda que está para poder jogar para outra, ele vai fazer isso para você conseguir ter um contorno de curva melhor. Um pequeno diferencial do Pulse é o TC+, um sistema que bloqueia uma roda livre e leva a tração para outra roda, fazendo com que o carro tenha mais dificuldade, no caso, mais difícil de ser atolado, e você não precisa se preocupar tanto com isso. Talvez o Renegade beba dessa mesma fonte, assim disse o Godzilla no vídeo de avaliação do Pulse. Finalizando aqui com o volante, a gente tem alhetas para passar as marchas atrás do volante. E eu vou te ser totalmente franco, o câmbio é um CVT e essas marchas aqui são simuladas. Ele faz o seu trabalho muito bem feito, não há necessidade de você ficar aqui nas borboletas passando, sinceramente, eu acho que não. A posição de dirigir do Fiat Pulse é mais elevada do que o seu concorrente Nivus. Ele tem sim o ajuste de profundidade e de altura da direção. Um ponto interessante é que se eu soltar aqui, a direção fica, ela tem um amortecimento, isso é muito bom. O banco tem ajuste de altura, ajuste das costas e um grande diferencial vai aparecer agora. Quando eu ajustar a posição, eu vou lá para trás para mostrar para vocês. Indo para a parte de trás, os itens obrigatórios que todo carro nessa faixa de valor tem que ter, o Fiat Pulse traz. Cinto retrátil, apoio de cabeça para os três ocupantes, isofix para cadeirinha de criança. Está certo que a ergonomia aqui é para duas pessoas, mais três pessoas dá para ir bem. A gente tem uma saída de USB ali atrás que dá para carregar aqui o celular de quem vai aqui atrás, lógico. O apoio aqui para o braço é aquele solto. O Godzilla até apoiou, falou, né? Quem lembra do vídeo anterior aí, dá o like. Enfim, o espaço aqui para as pernas é bastante grande, são cinco dedos. Oi, Godzilla. Espaço para as pernas, bom. Que coisa linda, cinco dedos aqui, tranquilo. Eu acho que quase dá para cruzar. E a cabeça? A cabeça, a cabeça tem um dedinho aqui sobrando. Vamos falar agora. Bora. Tipo assim, dentro é a mesma coisa, o espaço, tem o posto de cabeça para três pessoas, isofix, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas aí é tudo igual. Em compensa, não tem. Eu peguei o vácuo aqui agora. E o USB no teu carro, se diz, é só isso, né? Aqui tem o que? Gente, eu vou até subir o vidro aqui, porque está pela metade já, qualquer coisa já enfoca o seu pescoço. Mas, rapaz, não é para o menino não pular do carro andando, rapaz. Ah, tá certo. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Um, dois, três. Um, dois, três.